Será que um Botox vai dar conta de um cabelo crespo, grosso, de difícil alisamento? Vamos fazer esse teste hoje! Olá, eu sou Evine Araújo e seja muito bem-vinda ao Cantil das Alisadas! E hoje eu vou mostrar o retoque da minha raiz, como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, falando que eu vou trocar de química, inclusive eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards. E depois de mais ou menos um ano e meio usando progressiva ácida, eu resolvi mudar da progressiva para o Botox. Eu escolhi o Botox da Forever Liss de Argan Oil e o mistério que tá rondando por aqui é se realmente eu vou conseguir alisar meu cabelo somente com Botox ou vou obter somente uma redução de volume. Será? E se você tá curiosa pra saber como o meu cabelo vai reagir com Botox, se ele vai sair ou não do meu cabelo com o passar dos meses, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Assim, nós acompanhamos juntas todo esse processo do Botox no meu cabelo e a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. E ajuda a youtuber calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Aproveita e já deixa um like logo no início do vídeo pra você não se esquecer. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram e aproveita que eu tenho poucos seguidores. Assim, eu não vou ter a desculpa que eu recebo muitas mensagens e por isso eu não respondo a sua. Bom, eu gostaria de começar esse vídeo fazendo agradecimento especial a três pessoas que foram fundamentais pra que esse retoque de raiz acontecesse. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Jennifer Santos do canal Salão em Casa de Jennifer Santos porque ela com toda a paciência do mundo foi lá, me ensinou como fazer o processo de alisamento por Botox, me disse passo a passo, me mandou áudio. Mais uma vez, ela me ajudando a salvar esse canal. A segunda pessoa foi minha amiga Jéssica que me socorreu, me emprestou o secador porque quando eu fui pro Brasil eu não levei nenhum acessório comigo. Então na hora do aperto foi ela que me salvou. E a terceira pessoa que eu quero agradecer é a Yara Balbino porque toda divisão que eu fiz no cabelo durante o retoque eu aprendi através dela e agilizou demais o processo de pranchar o cabelo depois que eu fiz essa divisão. Então, meu, muito obrigada. No vídeo anterior, eu tinha dito que eu ainda não sabia se eu faria a aplicação do Botox em todo o cabelo ou somente na raiz. Porém, enquanto eu fiz o teste de mecha, eu percebi que seria muito mais trabalhoso e demorado fazer a aplicação do Botox em todo o cabelo. Então, por conta disso, eu resolvi fazer a aplicação somente na raiz crescida. Bom, pra começar, eu queria deixar claro que eu não lavei o cabelo antes pra fazer a aplicação do Botox. No modo de uso, o fabricante não especifica que esse é um passo necessário pra fazer a aplicação do Botox. E como eu já tô acostumada a fazer a progressiva no cabelo sem lavar o cabelo antes, então foi um passo que eu simplesmente pulei. E aqui vai um spoiler do final. Não alterou em nada o resultado do Botox no cabelo eu ter lavado ou não. Eu prefiro não lavar os fios antes porque me economiza muito tempo e eu não vejo diferença no resultado final. Detalhe é que isso é referente a produtos com passo único, tá bom? Se o fabricante pede no modo de uso pra lavar os cabelos antes de aplicar o produto, você sim deve lavar os cabelos, tá certo? Na primeira parte da aplicação do produto, eu dividi o cabelo em quadrantes e fui aplicando o Botox por todo o contorno da cabeça e nas divisões centrais da cabeça. Porque assim eu deixaria o produto agindo por mais tempo nos fios. Após aplicar em todo o contorno, eu fui dividindo o cabelo em mechas e aplicando o Botox nessas mechas. Eu comecei aplicando pela nuca e terminei pela parte da frente do cabelo. Após ter terminado de aplicar o Botox por todo o cabelo, eu vim separando essas mechas e passando um pente nessas mechas pra conseguir espalhar o produto bem e assim garantir que toda a raiz crescida tenha recebido o Botox de forma adequada. E após aplicar o Botox por todo o cabelo, eu vim com o creme Scala aplicando o creme por todo o comprimento do cabelo como se fosse um pré-pull. E essa foi a primeira vez que eu fiz essa proteção dos fios em um momento de fazer um retoque de raiz. Eu fiz isso pra proteger o comprimento do meu cabelo na hora do enxágue do Botox. Esse Botox tem um cheiro muito suave e me agradou muito. Porque como esse procedimento é demorado e pode acabar levando muitas horas, o fato dele não ter um cheiro muito acentuado faz com que a gente não fique enjoado ao longo do processo. Esse Botox tem uma textura bem grossa e não cai do pote. Mas ele é tão grosso que eu acho que a gente acaba usando muito produto mesmo sem querer. Então por conta disso ele não rende tanto assim. Eu acredito que produtos não tão grossos rendam um pouco mais. Bem, o fabricante orienta a deixar o Botox no cabelo de 40 a 60 minutos. E eu deixei 60 minutos no meu cabelo. Nos primeiros 10 minutos eu senti uma coceira bem levezinha no couro cabeludo. Mas logo depois essa coceira sumiu. Mas eu não sou o melhor parâmetro pra isso. Porque o meu couro cabeludo não é tão sensível assim. Então eu acredito que essa sensação vai ser bem individual. Cada pessoa vai sentir essa reação de um jeito diferente. Após o tempo de pausa, o fabricante orienta a tirar o excesso do produto e não 100% do produto. E pra mim essa foi uma das melhores partes desse procedimento. Porque essa forma de aplicação é exatamente igual a como eu aplicava a progressiva no meu cabelo antes. Só que a diferença é que com a progressiva o fabricante sim orientava a tirar 100% do produto dos fios. Então com a progressiva, por mais que eu conseguisse um bom resultado deixando o produto nos fios, sempre ficava um medinho por trás de que pudesse acontecer alguma coisa. E com o Botox eu me senti extremamente segura em fazer o procedimento dessa maneira. Então, ponto pro Botox. E após o tempo de pausa, eu retirei o excesso de produto dos meus fios com água. Na embalagem não especifica a maneira de tirar o excesso de produto. E retirar o excesso de produto com água sempre foi a maneira que eu retirei os produtos do meu cabelo. Porém, eu assisti alguns vídeos de algumas meninas que elas literalmente tiravam o excesso somente com pente e depois secavam e pranchavam. Essa maneira de retirar o excesso pareceu ser extremamente trabalhosa e demorada. Então eu resolvi tirar o excesso do produto da maneira que eu já estava acostumada a fazer. Após retirar o excesso de produto com água, eu senti que o volume do meu cabelo já tinha reduzido muito, muito, muito. E até me surpreendeu essa redução de volume pra um Botox. Vocês conseguem ver nas imagens que o cabelo já fica colado na cabeça. Depois eu fui batendo o secador nos meus fios e eu me dediquei bastante nessa parte. Eu separei o cabelo em mechas, fui batendo o secador e passando pente. Eu fui usando os recursos que eu tinha no momento. Depois que o cabelo já estava seco, eu até vi um brilho bonito nele. Vocês não acham não? Comenta aqui se vocês também acharam que o cabelo já está com um brilho legal ou se é loucura da minha cabeça. Apesar de eu ter visto uma redução de volume muito grande no meu cabelo, claramente a raiz ainda não estava lisa. E é muito legal a gente ver como a raiz está agora somente batendo o secador. Porque a gente vai poder comparar as imagens do cabelo agora com o resultado do Botox depois. Após o cabelo completamente seco, eu fiz uma divisão no meu cabelo que eu nunca tinha feito antes. Que provavelmente é muito comum entre os cabeleireiros. Mas pra mim foi uma total novidade e eu aprendi essa divisão de cabelo com a Yara Balbino. E eu vou te dizer uma coisa, separar esse tempinho pra fazer essa divisão no cabelo tornou o processo da prancha muito melhor e mais rápido. Eu adorei fazer isso. Eu fui separando os cabelos de cima pra baixo e fui prendendo as mechas com bico de pato. E depois na hora de pranchar as mechas, eu só ia soltando os bicos de pato. A divisão do cabelo fica muito mais limpa e a probabilidade da prancha alcançar bem a raiz do cabelo é muito maior. Quando você fizer seu retoque de raiz aí na sua casa, faz essa técnica e depois me conta aqui o que você achou dela. E se você gostou dessa dica, já deixa o like aqui nesse vídeo. E quanto às divisões da mecha. Se eu achava que mesmo assim a mecha ainda não estava tão fina, eu ia lá e fazia uma divisão da mecha novamente. Sempre me atentando pra divisão estar bem limpinha, bem certinha e me empenhando ao máximo pra que essa parte da prancha estivesse bem feita. Eu pranchei a mesma quantidade de vezes e com a mesma temperatura que eu uso pra fazer a progressiva, tá certo? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu costumo pranchar a parte da frente do cabelo primeiro e depois eu prancho a parte de trás. Porque geralmente quando eu começo a pranchar o cabelo, tô mais descansada e como eu quero um resultado melhor aqui na frente, então eu começo pranchando na frente pra depois pranchar a parte de trás. Depois que eu terminei de pranchar toda a raiz do cabelo, vocês conseguem notar o brilho que tá essa raiz desse cabelo? Já de cara, a parte que eu apliquei o botox, eu achei que ficou com um brilho maravilhoso. Assim que eu termino esse procedimento, o cabelo fica assim meio esquisito porque eu não passo a prancha no comprimento do cabelo de jeito nenhum. Eu geralmente tenho todo o cuidado com o meu cabelo pra evitar o máximo fonte de calor, então não vai ser agora que eu vou pegar a prancha na temperatura mais alta e passar de graça no meu cabelo, sendo que o comprimento já tá alisado. Não vou fazer isso. Eu não faço isso em dia de retoque de progressiva e eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual eu não tenho quebra no meu cabelo e eu consigo manter ele cheio. E após esperar o cabelo esfriar, veio a hora que todos nós estávamos esperando, que é ver o resultado do cabelo molhado. Gente, eu iria ganhar muito mais visualizações nesse canal se eu trouxesse o resultado do cabelo molhado no vídeo seguinte. Mas eu tenho muito forte em mim que eu não devo fazer com os outros aquilo que eu não quero que façam comigo e eu fico mordida quando alguém posta vídeo de retoque de raiz e deixa pra mostrar o resultado do cabelo molhado no vídeo seguinte. Mas então, vamos pro resultado do cabelo molhado. Como vocês podem ver, o cabelo grudou na cabeça. A parte da frente do meu cabelo eu senti que sim alisou e acredito que um desses motivos foi aquilo que eu contei do porquê eu começo pranchando o cabelo pela frente e também porque a parte da frente do meu cabelo consegue alisar muito mais fácil do que a parte de trás. Na parte de trás do meu cabelo houve uma redução de volume e acredito que alisou uns 80%. Ainda ficaram algumas ondulações no cabelo. Porém, quando meu cabelo seca e eu uso a touca depois, eu não sinto essas ondulações e em momento nenhum passou na minha cabeça em fazer outro retoque por conta disso. Eu tô extremamente confortável com meu cabelo. Sem contar que tem muita progressiva cara por aí que entrega o mesmo resultado ou menos. Eu quero que vocês prestem muita atenção no antes e depois da raiz pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E uma das coisas que me deixaram mais feliz nesse processo é que não teve nada de queda de cabelo, gente. Nada. Eu tô muito feliz porque não teve queda nem durante o procedimento e nem no pós-química. Já tem 15 dias que eu fiz o retoque da raiz no meu cabelo. O meu cabelo agora é um cabelo de 15 dias pós-resultado de Botox e eu tô muito satisfeita com o resultado. Pra quem não sabe, meu cabelo só é alisado até aqui. Daqui pra baixo, ele tá ondulado. Eu não acho que esse Botox tem o mesmo poder de alisamento que a progressiva que eu usava antes. Porém, está totalmente dentro do que eu esperava dele. Inclusive, até melhor, porque pela quantidade de vezes que eu já lavei esse cabelo durante esses 15 dias, eu pensei sim que eu pudesse ver o cabelo voltando em alguns lugares, mas até o momento não. Até agora, o cabelo se mantém igual ao dia que eu fiz o retoque. Eu vou mostrar agora o meu cabelo pra vocês, como ele tá após esses 15 dias. Lembrando que meu cabelo aqui está seco naturalmente. Eu lavei meu cabelo ontem e ele foi seco naturalmente, tá? Então vocês vão ver o real resultado do Botox na minha raiz. Ah, vale lembrar também que eu tô sentindo o cabelo mais bonito. mais encorpado depois desse Botox. No teste de mecha que eu tinha feito antes, eu fiz o teste em duas mechas. Uma eu pranchei com produto e outra eu pranchei sem produto. A mecha que eu pranchei com produto, eu senti que o cabelo tava mais encorpado. Mas lembrando que isso aqui é uma química e não um tratamento, tá bom? Então não vai utilizar esse Botox no seu cabelo como se fosse um tratamento, tá certo? Outra informação importantíssima sobre esse Botox é que ele não é compatível com várias químicas. Devido ao pH baixo, existem químicas incompatíveis com Botox Zero Argan, principalmente alisantes e progressivas como guanidina, ENE, amônia, chumbo, hidróxido de sódio e outros tioglicolatos. Essa informação tá no rótulo, então por favor prestem bastante atenção, tá certo? Não é porque é Botox que você pode ir aplicando de qualquer maneira no cabelo, tá certo? Por favor. Eu tô frisando bastante isso porque no vídeo anterior teve uma inscrita que comentou que esse Botox tinha quebrado o cabelo dela todo. E depois ela mesma contou que ela tinha guanidina no cabelo. Então tá no rótulo, o fabricante tá avisando que essas químicas não são compatíveis. Então por favor, presta bem atenção se você tem uma química ou não no seu cabelo antes de usar esse Botox. Tá tudo no rótulo. Outra informação importante é que o fabricante orienta. Se você quer usar essa química em gestantes ou crianças menores de 12 anos, leve esse Botox ao médico, peça pra ele olhar a formulação desse Botox e ele vai decidir se a gestante ou a criança pode ou não usar esse Botox, tá bom? Também é uma recomendação do fabricante. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de retoque e que ele tenha saído completinho. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!